A Fibernet é uma rede que nós estamos construindo, é sobreposta à rede de produção, que vai interconectar as ilhas do projeto Fiber. Essa rede vai ser composta por equipamentos OpenFlow, que vão estar localizados nos pontos de presença nos corpos da RMP e que os pesquisadores, através das suas ilhas, poderão configurar esses equipamentos para construir topologias de rede específicas de acordo com os seus experimentos. Então, com essa rede vai ser possível o experimentador ter acesso a um recurso de rede e estaremos oferecendo a rede como um serviço para esse teste batch. E também, com essa rede, a gente isola o tráfico da rede de produção para a rede preliminar.